Na Segbox, entendemos que a inovação é fundamental para revolucionar a comunicação no setor de seguros. Como incubadora de projetos disruptivos, nosso compromisso é fomentar ideias transformadoras. E é com essa visão que nasceu a InsurTalks, onde o futuro do mercado segurador ganha voz. A InsurTalks conecta as últimas notícias e avanços tecnológicos das seguradoras e InsurTechs a uma audiência influente, abrangendo desde corretores a executivos de alto nível. Nossa abordagem envolve o desenvolvimento de conteúdo exclusivo, incluindo releases e entrevistas que vão além de informar, eles educam e orientam. Este é o palco ideal para destacar sua marca com um tom de voz único e inconfundível. Combinando conteúdos ricos com a nossa presença ativa em eventos-chave do setor, ampliamos significativamente a exposição de nossos parceiros, criando uma sinergia entre informação de qualidade e visibilidade estratégica. Junte-se a nós e posicione sua marca na linha de frente das tendências do setor. Seja um parceiro e transforme oportunidades em realidade.